Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer Entre no meu carro, na estrada de Santos, você vai me conhecer Você vai pensar que eu não faço nem mesmo de mim Vida, minha idade, só a velocidade, anda junto a mim Só ando soltinho, vindo bem o caminho, o tempo é cada vez menor Preciso de ajuda, por favor me acuda, eu vivo muito só Se a casa volta curva, eu me lembro do profundo Eu sou o meu estudo, porque eu não se ouro, não posso parar Tanto aqui na chuva, na estrada de Santos, quando eu tento esquecer O amor que eu tive, em viver o espelho, na distância sem perder Se eu voltei, eu perdi, eu novamente ia encontrar A chuva se acaba, na estrada de Santos, eu não vou mais passar Eu prefiro as chuvas, na estrada de Santos, eu não vou mais passar Eu prefiro as chuvas, na estrada de Santos, eu não vou mais passar Eu prefiro as chuvas, na estrada de Santos, quando eu tento esquecer O amor que eu tive, em viver o espelho, na distância sem perder O amor que eu tive, em viver o espelho, na estrada de Santos, eu não vou mais passar Não vou mais passar, as chuvas se acaba, na estrada de Santos, eu não vou mais passar Não vou mais passar, as chuvas se acaba, eu não vou mais passar Eu não vou mais Eu não vou mais Passar Eu não vou mais passar